Vamos lá então. Morreu, o Coringa caiu. Tá de brincadeira em Coringa. Coringa é o... 4, 4, tá na retaguarda. Tá de brincadeira, foi ele, foi ele. O cara tá na dosada, o cara tá na dosada. Cadê ele? Vi ele, vi ele, vi ele. Dentro da casinha, dentro da casinha. Vi ele, vi ele, vi ele. Casinha 4. Aqui ó, aqui ó, casinha, aqui ó, no 120. Opa, opa. Aí Du, na casinha, na casinha. Na casinha, tá dentro da casa Du. Aí Du, não, não Du. Atrás de você. Eu vou entrar, eu vou entrar. Ai caramba. Atrás, também tem atrás. Pula caramba, pula. Tá de brincadeira com a minha cara. Matou? Que isso? Tem outro, tem outro. Cai? Que merda é essa? Olha, olha a camisa dos caras. Olha a camisa! Que isso! Olha, olha, olha! Olha a camisa dos cara! Olha a camisa! É a camisa do beijinho! Olha a camisa! Que isso! Beijinho! É a camisa do beijinho É a de evento What the fuck É a camisa do beijinho Olha lá Deu ruim Deu ruim grandão essa Deu merda, não deu ruim não, deu merda What the fuck Que destruição Eu aposto a galera não tá rachando o bico lá Quando me arrombaram E eu então Eu fui tentar pular a janela, não consegui pular a janela Fui dar a volta, tá nem me ferrando What the fuck What the fuck Era nóis, ó o Nug na box Nug na box falando, era nóis O Nug na box morreu Mentira Morreu, era o Baraka Caramba, velho Ele é o top 3 no run Mano, ele tava me atirando de muito longe Eu entrei na casa e tinha nego atirando lá Vai, começa aí, começa aí Começa aí, Du Começa aí, Du Noob da box não Acho que é um canal, não é? É o Baraka, pô É, ele tá no 3, 4 no rank do squad Se eu não me engano Tô ver aqui Salve, beijaminha, é nóis Ele tá em terceiro no squad aí, ó No rank Noob da box Ele tá com camisa da florzinha O time dele, eu acho, cara E os caras tão no nosso squad aqui, pô Estão em outro squad em jogo, cara Filha da luna É, o absoluto Tchau, tchau